Uma chance igual a essa Talvez eu não tenha mais Quero estar em tua presença Nem que seja a última vez Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que clamar, eu clamarei Se tiver que humilhar a mim mesmo Assim eu farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade Doce Espírito Que a minha vida Seja tua vida Jesus Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade Doce Espírito Que a minha vida Seja tua vida Jesus Se tiver que gritar, eu gritarei Se tiver que gritar, eu clamarei Se tiver que humilhar a mim mesmo Assim eu farei Me dá mais uma chance Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero matar minha carne Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade Doce Espírito Que a minha vida Seja tua vida Jesus Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero nascer do teu Espírito Eu quero matar minha carne Fazer tua vontade Doce Espírito Que a minha vida Seja tua vida Jesus 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 Jesus